E o Jornal Nacional? Ah, o Jornal Nacional, meu amigo. O casal William Bonner. William... Caralho, Bonner é tipo... Né? William Bonner. William... Meu irmão, o maluco, o sobrenome do cara era Pau Duro, né? E Fatinha Bernardes. Eles davam aquela liga da família brasileira, né? Era o nosso equivalente a uma família real. Bonner, porra, sempre educado. O nosso George Clooney, Fatinha sempre elegante. E com quanto corporativa, bastante modesta. Eu só não gostava daquele cabelo curto dela. Parecia um frasco de perfume. Quando eu era pequeno, eu não gostava de mulher de cabelo curto, não. Tipo, eu vi uma mulher de cabelo curto, sentia o cheiro de peido, assim. Aquele peido meio adocicado, um cheiro de melão de feira. Meio de decomposição com enxofre, tá ligado? Mixo de melão com palo santo. E aí, no domingo, era o dia da grande competição da audiência. A banheira do Gugu versus as gatinhas do Faustão. Eu amava mesmo, era as vidas do cacetado do Faustão, né? A única coisa que meu pai deixava eu assistir ali. Eu não dava muita bola pra banheira do Gugu. Até que a minha adolescência chegou. E eu comecei a perceber o tal do Outro do Outro, de Simão do Bovoar. Nas formas de Mário Alexandre e Alenha Zaroli. Depois da tarde debochada da família brasileira. Em que o jovem sumia pra achar algum lugar com SBT. E de repente encontrava o avô dele fazendo a mesma coisa. Era a hora de ser informado oficialmente. Mais uma vez, era a hora do Fantástico. Cid Moreira, meu amigo. Cid Moreira tinha uma credibilidade tão grande. Que ele virou a voz de Deus, né, meu amigo? Com o seu CDzinho ali da Bíblia. E não era só isso, né? A Globo tinha alcance internacional, né? Rock Santeiro era sucesso em Cuba, meu amigo. Eu lembro que quando eu me mudei pros Estados Unidos. Eu conheci um pianista sinistro lá da Geórgia. Não o Estado, né? Mas o país da antiga Cortina de Ferro, né? E ele se amarrava no Brasil. Porque na TV estatal dele lá. Todo mundo assistia as novelas de Manuel Carlos, né? Aquele rolê ali, Rio de Janeiro, Bossa Nova, ninguém trabalhar, né? E o cara trabalhar o Fisch da Vera Fischer e passar o Dick na Carolina Dickmann. Era um rolê realmente cativante, né? Eu mesmo, eu acho, pô. Eu nasci pra viver no mundo do Manuel Carlos. Manuel Carlos, dirija a minha vida aí, na moral. Eu dispenso as galegas, mas aceito o Rio de Janeiro e a vadeagem no Leblon. De muito bom grado. Os comunas do Brasil podem não gostar da Globo, mas os comunas de lá se amarravam na novela.